No vídeo de hoje, o meu objetivo é encontrar a caixa correta em volta do Montilhante. Só que fácil é que não vai ser, porque essa é uma batalha 360. Mas calma lá, olha só o que aconteceu comigo, pessoal. Hoje, literalmente, eu fui feito de palhaço. Toma! Meu pai amado, mentira! Pega. Ó. É troll, cara? É troll? Bom, só sei que eu vou precisar de muita sorte. Quer me dar sorte? Já deixa o like aí, pra eu conseguir entrar na sua caixa misteriosa. Vamos lá, essa daqui é a equipe 1, equipe 2, equipe 3 e a equipe 4. Presta atenção que olha só quem tá na equipe 4 ali, ó. E fala, galera do YouTube, Lipão na área. E bem-vindos a mais um vídeo. Galera, olha ali no fundo o Montilhante, que foi a montanha que eu já pisei na vida real. Quem não assistiu o vídeo especial, é só entrar no meu canal, que tá aí no topo, né? É, pra vocês. E basicamente, meus amigos, basicamente, vão ser caixas... Caraca, não tem como entrar nessas caixas misteriosas, mas nem... Olha isso aqui, pessoal. Caixas misteriosas em torno do Montilhante. Cara, olha isso aqui no mapa. O tanto de gente que tá jogando. E vamos ver quem que vai ser o sortudo de entrar numa caixa misteriosa. Porque essa daqui, pessoal, vai ser 100% impossível. Ó, vamos lá, galera. Tem que pegar bem certinho o ângulo aqui, ó. A angulação, ó. Ó, 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 ó. Ai, galera, tá. Eu acho que ali, galera, não vai ter nada de bom. Cara, 360. Aonde que vai ter coisa boa, galera? Cara, tem caixa posicionada em volta de todas as montanhas. Toda a montanha, galera. Olha isso daqui, ó. Caraca, véi. Como que a gente vai encontrar alguma coisa boa ali, véi? Vamos lá, galera, ó. Usei o boost. Ai, não vai dar. A não ser que eu use a montanha. Vamos fazer aqui um esqueminha aqui, galera, ó. Eu usei a montanha aqui, ó. Caraca, galera. Eu não vou chegar ali nunca. Nossa. Palmas pro Fernando. Ele conseguiu, galera, entrar. E bom, galera, vamos lá pra nossa segunda rodada. Velho, eu acho que o cara veio daqui. Eu tava observando depois ele, galera, que ele me eliminou. E eu acho que ele veio... Daqui. Na mosca. Toma! Meu pai amado. Mentira. Pega. Ó. É troll, cara? É troll? Galera, olha o tanto de gente no mapa, cara. E é troll, mano? Cara. O criador, ele faz isso, galera. Ele coloca umas surpresinhas troll no meio da montanha. Nossa, eu não tô acreditando nisso. E, galera, pra vocês jogarem comigo, é só entrar no meu comando, no meu Discord, tá? É, que tá aí na descrição do vídeo, tá bom? Tá, já foi aberta aquelas caixas. Essa caixa daqui, galera. Será que já foi? Não tem ninguém no mapa ainda que pegou coisa boa. Ó. Aqui, galera. Bah, mas eu vou focar aqui. Tá, eu vou focar aqui, pessoal, nessa caixa. Cara, eu já gelei, mano. Quando eu vi aquela motinho ali... É a moto, galera. Do... É a moto, galera, do que a gente pode destruir todo mundo. Mas que pilantras. Tá, ninguém pegou nada ainda. A galera já entrou nas caixas. Bah, galera. Eu preciso achar a caixa boa. Aqui, ó. O cara pegou a moto, galera. Aqui, ó. Pegou a moto na minha frente, cara. Ai! Vaca leiteira. Ai, galera. Como que o povo tá achando tão fácil... As caixas, meu filho. Tá, eu vou fazer o seguinte, galera. Eu vou ir nessa aqui, ó. Nessa primeira aqui, ó. Vou com as ideias, mano. Não, agora tem que ir. Agora tem que ir, viu? Ó. Ó. Ai, mano. Eu tô achando... Cara, mas o meu carro não chega, mano. Vai. Vai, Lipão. Vai. Encaixa. De novo nessa motoca? Ah, cara, na boa, velho. Pega a minha cara de palhaço aqui, ó. Não, entra duas vezes, galera. Na mesma caixa. Não, aí já é pedir um pouco demais, né? Ó. Vai. Entra. Toma! Agora eu gostei. Isso aqui é uma pancada. Consigo pegar? Deixa eu ver. Aê! Tá drancado o tanque. Ah, mano. A boa, cara. Olha pra minha cara de palhaço duas vezes, mano. Cara. Impossível, cara. Onde que a galera tá achando esses carros top? Tá. Gente, se não foi daquele lado... Cara, só pode... Só pode ser a caixa do outro lado, mano. A caixa ali do lado... Esquerdo. Mano, já tem gente com carro... Carro explosivo. Viu? Ó lá. Parece que tem uma motoca ali, viu, galera? Ó. Vocês viram ali, galera? Tem uma motoca. Cara, eu tenho que entrar nessa caixa pra acabar com a galera, velho. Olha isso. O Fernando. Ele tá acabando com todo mundo, galera. E ele tá vindo... Olha lá o pingando no mapa. Tem quatro pessoas da base inimiga. E só eu que tô vivo, galera. Nossa. Vai. Entra. Entrei. Galera. O cara tá aqui na minha porta. Acaba com ele, o hipão. Não! Não! É. Ai. Mano, não era aqui que eu tava, não, cara? Não era aqui que eu tava? Eu acho que era aqui, hein, galera? Ou não era? Cara, você entrar naquela moto de novo, cara? Eu vou, eu vou, eu vou ficar louco. Não, pior que aqui não é. Gente. É uma, é uma, é uma dificuldade, cara. Pra gente pegar essas caixas misteriosas. Daí quando eu pego a caixa misteriosa, o cara me faz de palhaço, cara. Olha só, galera. Tô vindo grandão aqui, ó. Ó, vem. Falei que tô vindo grandão, ó. Vai. Ha, ha. Tá saindo fumaça na minha cabeça, cara. Toma. Ai, vai, 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 vai. Boa. Boa, boa, boa. Boa, depois de tanta fumaça da minha cabeça, entrou, moleque. Nossa, eu quero me vingar tanto daquele cara, velho. Mano, é o Fernando. Tá vivo ainda, o Fernando? Cadê ele? Saiu, né? Saiu, malandrão. Saiu a boneca. Ó lá, ali embaixo, galera. Ali, ó. Foca. Ó. Toma, bebê. Mano, olha, caixas misteriosas em volta do Montilhade, pessoal. Olha, eu tenho que falar pra vocês que... Ó, ali embaixo tem mais um, gente. Ali embaixo, ó, mais um, olha, ó. Olha, ó. Na mosca. Plim. Bingo. Olha, galera. Caixas misteriosas. 360. No Montilhade, cara. Nossa senhora. Isso daqui, gente, é uma... Isso aqui é uma doideira. Olha, ó. Ali, ó. Ali, ó. Vem, 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 vem. Nossa, na mosca, galera. Aqui, nessa caixa, tem um cara se escondendo, galera. Tem uma pessoa se escondendo aqui, ó. Você acredita que tem um maluco se escondendo aqui, galera? Desacredita? Tem um cara se escondendo aqui, ó. Ah, já foi de arrasta também. Sacana. Tá usando granada pra me pegar. Yes! Volta só. Eu venci mais uma rodada, galera. Agora, galera, o carrinho abacate. Esse daqui vai me dar sorte ou não? Pior que... Oxe. Pior que eu não faço ideia, galera. Aonde que tá as coisas boas? As coisinhas boas, aonde que estão? Então... Ó. Ó, galera. Será que vai ser assim de prima? Ah, mano. Pelo amor de Deus, cara. Vou lá pegar meu suquinho de maracujá. Tem minha balinha de framboesa, mano. Igual nas antigas. Que não pode ser um negócio desse, mano. Só raspou a rabeta. Mas também o criador deixou o negócio hardcore, né, mano? Né, irmão? Aqui o negócio... O cara tem que ser bom de mira. Aqui o caba tem que ser bom de mira. Filha da polícia! Mano, e aquela caixa ali no fundo, galera. Ela tá me seguindo, mano. Ela fala pra mim... Quer dizer, ela olha pra mim, eu olho pra ela... E ela fala... Vem que tem. Hum... Também foi muito, né? Vai roubar, ó. Forreu! Ladrão bem feito. Bom, agora, galera, as caixas misteriosas, elas mudaram um pouquinho. Olha isso daqui, o tanto de casa que tem, mano. Ah, eu já vou chegar, galera. Mandando a braba, galera. Vou tentar entrar lá no topo, ali, ó. Ó. Ush! Será que eu vi alguma coisa? Bom, galera, basicamente... Mais uma batalha. Só que agora no Montilhade, novamente. Só que uma batalha um pouquinho mais... Mais de boa. Olha isso, galera. Nossa, mas que... Mano, meus criadores, eles mandam muito bem, galera. Bom, vamos lá, galera. Vamos ver o que que tem de bom nessas caixas misteriosas. Vou nessa daqui, ó. Opa! Tinha alguma... Caraca... Não, calma lá. Não, calma lá. Não posso ficar preso aqui, né, galera? Porque senão... Let's go, Cocoroco! Alguns momentos depois... Ó, galera, não tá fácil pro pap, não. Eu vou tentar, galera, encaixar. Essa caixa aqui, ó. Toma! E aí? Tem um paraquedas aqui, tá bom pra você? Toma! Mano, que troll, galera. Que troll, 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 troll. Hoje, galera, como falei pra vocês... Mano, olha o salto que eu fiz, galera. Mano, foi... Foi glorioso isso dali, hein, mano. Foi unbelievable, digamos assim, né? Foi sim, unbelievable. O que que eu vou fazer agora, galera? Ó. Eu vou ir aqui na base inimiga... Porque eu vi que o cara da minha equipe... Ele foi lá naquela caixa lá de cima... E tinha um negocinho lá em cima, galera. Ali, ó. Aqui, ó. Vai. Toma. Ai, mano. Eu tenho que correr antes que todo mundo, viu, galera? Porque... Olha... Difícil até que não tá isso aqui, viu? Difícil até que não tá. Mas a galera vai... Vai... Vai entrar, hein, mano. Difícil não tá. Não sou bobo nem nada. Vai. Toma, bebê. Ó o deluxão aqui, ó. Ó o deluxão aqui, ó. Ah. Agora vocês... Toma no cucuroco... De vocês, mano. Toma no cucurocuzão, ó. Vai. Granola. Mano, agora é a hora de a gente brilhar, viu? Vamos brilhar. Vamos brilhar. Galera, eu achei uma... É que agora não é 360, né? Aí, tipo assim, digamos que é fácil. Olha, ó. Digamos assim, galera. Ó. Eliminei um. É fácil da galera saber onde que tá as coisas, né? Tipo assim, não é 360. É que, ó. Já eliminei dois. Aí fica assim, bem mais fácil, né, gente? Queria ver uma jogada linda, galera. Olha o que eu vou fazer, ó. Basicamente, ó. Esse aqui aqui. Ih, eu acho que ele saiu da... Eu acho que ele saiu da plataforma, galera. É isso que aconteceu. O meninão, galera. Saiu da base, galera. Vocês têm noção disso? Olha lá, ó. Saiu da base. Nada, meu filho. Vai pra vala. Toma, bebê. E olha só onde que a minha equipe spawnou de novo, galera. No mesmo lugar. Ah, não vou me pegar não, hein, galera. Vai. Fia da mãe. Cara, eu já fui seco no seco no seco. Pensei que ia dar boa, galera. Mas, pelo visto... Aqui, galera, ó. Ah, mas eu vou. Toma, bebê. Ah, mano. Entrou na mosca. Olha isso, galera. Olha onde que quebrou a caixa. Foi no último finalzinho do finalzinho. Não, agora, galera... Só correr pro abraço. Agora, meus amigos... É só correr pro abraço, hein. Ó, vai um ali. Vai outro aqui. Vai outro ali, ó. Ali no fundo, ó. Vai, vai, vai. Pega, 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 pega. Boa! É isso que eu gosto, mano. Festival. Festival de... Porrada aqui, mano. Olha lá. Já foi um ali também. Ó, esse... Esse dali, só que... Tá indo, ó. Já eliminei ele. Perfeito. Teve um cara que pegou um bico de aço ali, galera. Ó no mapa. Pegou um bico de aço. Nunca tinha visto um caminhão bico de aço, cara. Bem que podia ter, tipo, um Gramp Bug, assim, né? Caixa misteriosa. Fazer a caixa misteriosa, galera, de rampudo. Eu acho. Já sei, tipo, assim. Sensacional, viu? E o Rampudo? E aí, Rampudo? Bicudo, na verdade. Oi. Oi, Bicudo. Opa! Toma aí, Bicudo. E vencemos o jogo. É, galera. Espero que você tenha se divertido. Jogadas épicas aqui no... Na caixa misteriosa de hoje, 360. Deixa o like aí. Se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau.